Oi, eu sou a Júlia, a filha do Otávio. Isso, e eu sou o Otávio, o pai da Júlia. E a gente hoje tá fazendo um jogo no Scratch. Júlia, conta aqui pros amigos o que você está fazendo. Ah, eu tô me recortando aqui. É, pra quê? Pra fazer um jogo. Que a gente vai fazer. Sobre, sobre o quê? Sobre aventuras na praia. É, também sobre uma vida, praia, né? Uma vida. Uma vida! Isso. Aí, ó. Tá bom, então vamos continuar. Coisa, né? Vai demorar uma. Como podem ver. Mas, o bom é que eu já tô acabando. O ruim, é que tem que clicar. Se simplesmente isso fosse automático, a minha vida teria muito sentido. A gente conseguiu fazer com que eu pulasse. Aperta. E esse é um grande desafio que foi pra gente. É, porque a gente ainda tá aprendendo, né? Pois é. Pois é. E pela primeira vez eu consegui assufrar um balão e ele estourou bem perto da minha barriga e doeu. Doeu. Mas isso não é o caso, não é? Vamos morar de assunto, obrigada. Vou ligar pra outra pessoa. Fala o que ainda falta pro jogo. Ah, ainda falta o papai. Falta algumas coisas. A gente pode tentar fazer cada dia uma coisa assim. Tá bom. Também o jogo tem muita coisa pra se fazer, então... É isso. Vai levar um tempinho, né? É, vai levar um tempinho. Talvez até um mês. Tá bom. É, o que é Scratch? Explica aí. Vamos mostrar o que é Scratch. É um... Scratch é esse programa que a gente pode usar pra fazer muitas coisas. Pra fazer outros programas. Animações e até jogos. Jogos. Isso. O jeito de programar ele é igual aquele outros... É... Aquele site que a gente usa pra brincar com Angry Birds e o Minecraft, né, Júlia? Você já brincou daquilo? Já? Eu fiz um inteirinho do Minecraft. Foi difícil, mas... É, você completou o meu do Minecraft. É. E tem um do Frozen também, mas muito difícil. É, muito difícil. Eu não recomendo. É, eu também não recomendo pra ninguém. Difícil até pra mim. É, pois é. Mas hoje a gente tá fazendo um jogo no Scratch. Não. A gente já fez um pouquinho e tal, mas... Porque não deu muito, assim... A gente não percebeu que podia gravar e tal. É, a gente já começou de novo. A gente já tinha começado a fazer o vídeo. E também a gente já tava meio ocupado, assim. O primeiro Natal, vamos ter dois Natais? Explica como assim? Como assim? É, na nossa família, a gente... Como cada um viaja pra um lado diferente, a gente acaba comemorando o Natal duas vezes. É, pois é. Um com todo mundo e outro com quem tiver junto no dia do Natal. Pois é. Então, voltando ao jogo. Bom, o jogo que a gente tá fazendo, explica pra... O jogo que a gente tá fazendo, como é, Júlia? Explica pra eles como é a ideia do jogo. Ah, a ideia do jogo é a minha vida. É, é a minha vida aqui. A gente pode fazer umas fases da vida. Aí, assim, quando a gente aperta o espaço, eu pulo. É, essa parte do jogo, a gente teve a ideia de fazer um dia que a gente tava na praia. Só que a gente tá meio difícil. E essa imagem não foi aqui em Brasília, é óbvio, porque não tem praia. É. Foi aqui, lá em Porto de Galinhas, não... Não, não, nos lugares mais coloridos. Acho que na vila. É, não foi nos lugares coloridos, bonitos. Foi na vila. Foi na vila com o povo correndo atrás da gente. É, pois é. O povo. É, a gente tava um dia na praia. O pano. E aí, Júlia teve essa ideia. Ah, vamos fazer um jogo. E aí, uma das ideias, né, de uma parte do jogo seria a gente pular as ondas do mar. Que é uma brincadeira muito legal. E aí, a gente quis fazer, num jogo, essa brincadeira. E quem não gosta de fazer isso, né, parece legal. Tipo, o Cascão fica pulando, e pulando, e pulando, e pulando, e pulando. Até a fase acabar. É, o que a gente fez até aqui, esse aqui a gente não usou. O que a gente fez até aqui foi... A gente colocou essa ação. Quando a Júlia aperta espaço, o traje muda para Se Mexe Aí, que é o traje... Assim, cada personagem, ele tem trajes diferentes, são desenhos. Um nome. Isso. Um nome. É. O que pula, eu botei Se Mexe Aí, porque ele tá se mexendo, pulando. Isso. E o outro que tá se preparando, é Parada. É, são dois trajes. O traje parada, é ela fazendo assim. E o outro... Preparada! Isso. E o Se Mexe Aí, como é? Mostra pra ele. Tem que fazer a imagem de pular. Vai, segura a câmera. É, algo assim. Algo assim. É, sei lá. E agora o que a gente tá fazendo é... A gente tá desenhando a onda. É. Nesse ponto agora a gente vai tentar fazer a onda se mexer. Bom, assim, tá meio difícil, sei lá. Tá legal. É. Tá bonito. Eu fiz essas coisas, mas tá bonito. É. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Obrigada. A gente tá gravando a imagem do computador pra vocês conseguirem ver. E essa deve ser o quê? Webcam, sei lá. Não, isso é o Kazan. Kazan é um programa que grava o que tá na tela. Não, isso aqui, ó. E essa câmera... É o Webcam? Não. A Webcam é essa. Que não estamos usando... Estamos usando só como microfone. Não. E essa é a câmera normal. A Sony Action. Olha, Julia, como é que tá agora. Tá certo? Não. E aí você pula, ó. Mas a onda tá maior. E isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse cantinho aqui tem que tá mais pra mim. É. Então dá pra ver que a gente ainda tem muito trabalho pra fazer. Pois é. É difícil. E pelo amor de Deus, isso aqui não vai parar, não? É, é o quarto vermelho ali em frente dessa boca. Tá. Tá. Então a gente vai continuar trabalhando aqui. E depois a gente volta pra mostrar mais. Pois é. Pois é. Até mais. Tchau.